Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Como Crescer. Para você que está chegando agora, eu me chamo Júlio Carvalho, atuo na área do Desenvolvimento Humano com Programação Neurolinguística e vim aqui compartilhar com você dicas e experiências que irão te ajudar no seu dia a dia. Por isso, fica ligadinho aí e bora lá. Bom gente, antes de começar o assunto aqui, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aproveita, deixa aí o seu joinha, o seu like, fazendo assim você me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre decisão. É isso aí, você aí é uma pessoa decidida? Você tem facilidade de tomar decisões e decisões rápidas? Olha que interessante, quando nós paramos para estudar e traçar o mapa de uma pessoa bem-sucedida, uma das características gritantes que essas pessoas têm é exatamente essa, para tomar decisões e decisões de maneira rápida. Essas pessoas não demoram dias, semanas, meses para se decidir. A situação chegou, elas analisam a situação logo, pegam o feedback com as pessoas envolvidas e tomam a decisão. E é assim que funciona. Imagina aí você, se você fosse um investidor dentro da bolsa de valores numa tarde de pregão, ação subindo e despencando o tempo todo. Numa dessa ação despencou, imagina se você fica, compra ou não compra? Já era, perdeu, perdeu o dinheiro, porque é tudo muito rápido. Ação subiu, vendo ou não vendo? Perdeu, acabou, acabou, porque é tudo muito rápido. Aí você pode estar falando aí do outro lado, mas também não é bem assim. Porque quem toma decisão muito rápida, geralmente erra bastante, nem sempre. Nós estamos falando aqui de decisões rápidas, não de pessoas tolas. Eu não estou dizendo para você trocar os pés pelas mãos e sair aí tomando decisões sem raciocinar. Não é assim que funciona. Temos que analisar a situação e depois tomar a decisão do jeito certo. Só que não temos que demorar. Temos que ser rápidos nas decisões. Tem pessoas que não conseguem decidir nem o que vai comer. Já aconteceu isso com você? De chamar uma pessoa e aí, vamos comer? Vamos almoçar? Opa, beleza, vamos. Aí você vira para a pessoa e fala, você quer comer o quê? Você quer comer churrasco ou quer comer um japa? É, comer um japa não ficou muito legal não, né? Deixa eu recapitular aqui a história. Você quer comer um churrasco ou você quer comer uma comida japonesa? Ficou melhor, né gente? Aí a pessoa vira e fala, ah, churrasco, comida japonesa, não sei. Mas no fundo, no fundo, ele quer comer churrasco. Mas ele não consegue dizer, eu quero churrasco. Aí o outro vai e fala, então beleza, vamos comer comida japonesa. Vai comer comida japonesa. Porque não se decidiu. Gente, quem não toma decisão na vida, vive vivendo com decisões de terceiros. E decisões de terceiros, nem sempre são decisões boas para você. Entenda isso. A minha proposta para você aqui hoje é, vamos mudar essa história? Vamos virar essa chave? Vamos crescer? Vamos prosperar na vida? Se você está afim, eu vou te ajudar. Primeiro nós precisamos entender que toda ação tem uma reação. Toda situação tem uma causa. A situação não aconteceu do nada. Algo gerou aquela situação. E assim muitas vezes com amigo e com você. Conversando com algumas pessoas que tem problema nessa área em tomar decisões, chegamos a uma conclusão que alguns fatores que aconteceu, que surgiu no decorrer da vida, foi que influenciou a vida dessas pessoas. Bloqueou essas pessoas de terem pessoas decididas, pessoas que tomam decisões uma atrás da outra. Um desses fatores muitas vezes é um trauma. E outros fatores também pode ser uma criação opressora. Deixa eu te explicar. O trauma e uma criação opressora. Como é que funciona mais ou menos? Funciona assim. Vamos supor que você é uma pessoa que de vez em quando tomava uma decisão aqui, uma decisão ali. Nunca foi muito boa em tomar decisões na vida. Mas você tomava decisões de vez em quando. Aí numa dessa daí, você decidiu tomar uma decisão de tirar uma habilitação para comprar um carro. Vou tirar minha carta, vou comprar um carro. E aí você vai, faz todo esse trâmite, vai para a autoescola, tira a carta, fala Agora eu vou comprar um carro, vou aí rodar o Brasil inteiro porque eu sou vida louca, ninguém me segura mais. E aí você foi e comprou o carro. No primeiro dia que você saiu com o carro deu uma merda. Você bateu o carro, atropelou uma pessoa e essa pessoa morreu. Olha que situação pesada. Olha que situação triste. E você vive toda aquela situação, polícia, ambulância e de repente você escuta a notícia, não sobreviveu, faleceu diante de você ali no asfalto. Essa situação, por ser tão pesada, gera muitas vezes um trauma grande no consciente da pessoa. Trava a pessoa de alguma maneira, porque é pesada mesmo uma situação dessa. E eu concordo, não é fácil. Passou-se um tempo, algumas situações provavelmente devem acontecer. A primeira delas é você não querer dirigir nunca mais. Acontece muito disso. Eu conheço pessoas, converso com pessoas, trato pessoas que falam, Júlio, eu não consigo dirigir mais por causa que aconteceu um acidente, eu bati um carro e não consigo mais traver. Então uma delas provavelmente pode ser uma dessa. Você não vai dirigir mais, você vai travar, não vai querer mais. E a outra, você não vai conseguir decidir mais nada. Porque todas as vezes que você foi entrar numa situação para você decidir, o seu subconsciente vai disparar esse gatilho e você vai travar. Você não vai conseguir. Porque automaticamente o seu subconsciente vai trazer para sua mente aquele momento que você decidiu tirar a carta, comprar o carro e aconteceu tudo o que aconteceu. Então esse é um dos fatores que muitas vezes trava a pessoa, a pessoa tomar decisões na vida. Um outro fator que eu vejo, conversando com algumas pessoas, é o fator da criação, da criação tirânica, da criação opressora. Sem querer, pai e a mãe, sem sabedoria, muitas vezes age dessa forma com a criança e automaticamente isso traz consequências para a vida adulta. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha hoje que tem 15 anos. Coisa mais linda. Puxou a mãe. Graças a Deus não puxou o pai, senão seria feia. Mas puxou a mãe é coisa linda. A minha filha, quando ela nasceu, quem cuidava dela e decidia todas as coisas que ela ia fazer, era nós. Eu, o pai e a mãe, minha esposa. Então nós decidíamos o que ela ia comer, o que ela ia vestir, o que ela ia beber, para onde que ela iria. Qual seria o penteado do cabelo dela. Então a mãe, o pai, como o bebê, nós decidíamos tudo isso por ela. A partir do momento que ela começou a criar uma certa idade, aproximadamente dos seus 5 ou 7 anos em diante, ela começou a querer ter a sua própria autonomia. Ela começou a querer decidir por si mesmo. Então ela começou a querer decidir a roupa que ela ia usar, a comida que ela ia comer, o penteado que ela ia usar. O que nós fizemos? Começamos a dar essa autonomia para ela. Não cortamos essa autonomia dela. Mesmo que muitas vezes nós queríamos, por exemplo, colocar um tipo de roupa nela e ela queria usar um outro tipo, nós permitíamos, nós deixávamos. Mesmo que ela queria comer um tipo de comida e nós queríamos dar um outro tipo de comida para ela, nós permitíamos. E assim foi criando nela a sua autonomia e hoje ela com 15 anos de idade, ela consegue resolver muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Por quê? Porque ela entendeu que ela tinha autonomia. É claro que eu, como pai, a mãe dela, nós estamos de olho. Toda aquela situação que seria agressiva contra a integridade dela, o bem estar dela, é lógico que nós não aceitaríamos. E não aceitamos. Mas aquilo onde nós entendemos que ela tem autonomia para resolver, deixamos. E isso tem feito muito bem para ela. Agora, imagina se fosse ao contrário. Se eu, como pai, a minha esposa, como mãe, quando ela começou a querer ter a sua autonomia, nós cortassem a autonomia dela. Não, você vai colocar a roupa que eu estou mandando. Você vai comer o que eu estou mandando. Quem manda sou eu. Aqui você não decide nada. Aqui eu que decido tudo. Automaticamente ela ia crescer nesse ambiente. O subconsciente dela ia entender que isso é o certo. Que é assim que funciona a vida. E automaticamente ela ia carregar isso para a vida adulta dela. Que é o caso dessas pessoas que, por exemplo, não conseguem nem resolver aquilo que ela vai comer. Nem decidir aquilo que ela vai comer. Automaticamente porque ela entendeu que isso é o que faz parte da vida dela. Você já ouviu falar sobre a memória do elefante? A memória do elefante é mais ou menos assim que funciona. O elefante é um animal grande, um animal forte, um animal pesado. Mas por que quando você vai no circo você vê esse animal grande, forte e pesado preso numa cadeira e ali fica? Ele não sai dali. Não se liberta daquela cadeira. Uma corda preso no pé de uma cadeira. E ali ele se mantém. Por que ele fica assim? Porque quando ele era um elefante bebê, o dono do circo colocou uma corda no pescoço dele. Prendeu ele num pedaço de tronco, numa árvore. Ele, como bebê, não tinha força ainda o suficiente para se libertar. Para quebrar aquela corda e para sair dali. Então automaticamente ele entendeu que aquilo é maior do que ele. E assim ele traz para a vida adulta. Então você pega hoje um elefante grande, enorme, preso num pé de uma cadeira e ali ele fica. Porque a mente dele entendeu que é assim que funciona. Então gente, é tudo uma questão de reprogramação, é tudo uma questão de buscar a causa, o motivo da situação, o porquê chegou nesse ponto e trabalhar isso. Olha que interessante. No livro de Efésios, na Bíblia, tem uma parte que fala sobre a armadura de Deus. E esse texto começa dizendo a respeito do capacete da salvação. O seu maior campo de batalha é a sua mente. Se a sua mente estiver perfeitamente saudável, tudo vai ir bem para você. Mas se a sua mente estiver doente, você vai ter muita dificuldade na vida. Então, trabalhe isso e eu tenho certeza que você é capaz. Capaz de virar esse jogo, capaz de mudar essa história, capaz de transformar o ambiente que você convive. Tenho certeza disso. Tá bom? Bom gente, vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Antes de ir embora, quero te lembrar mais uma vez. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, o seu like, porque assim você me ajuda a divulgar esse vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo. Fica com Deus.